A turma me pergunta, Márcia, eu morro, vou fazer sexo? Não, né cara? Se chama espírito em estado errante, desencarnado, sem carne, o sexo é da carne, isso aqui que tem tesão. Os espíritos não possuem sexo de maneira como nós o entendemos, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre os espíritos amor e simpatia, mas fundamentados na afinidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher, numa nova existência e vice-versa, pois são espíritos. Não é o corpo de um homem que anima o corpo de um homem, é o espírito que anima o corpo de um homem. O espírito encarna o corpo de um homem ou de mulher, obedecendo a necessidade karmática, as provas que ele tem que passar. Os espíritos não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece provas e deveres para passar, para melhorar. Aqueles que fossem só homens, só saberiam o que sabem os homens. Mulher é a mesma coisa, pombas. Existe uma resposta aqui de um espírito, dado o senhor Sasson, na Sociedade Espírita de Paris, em 1862. Presta atenção, em 1862 o cara perguntou e o espírito respondeu. Os espíritos não têm sexo, entretanto, como há poucos dias éreis homens no vosso estado, tendes antes a natureza masculina que a feminina, respondeu o espírito. Nós não nos atemos a ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem, Deus os criou à sua vontade e, na sua maravilhosa sabedoria, quis que os espíritos se reencarne na Terra, tivessem que estabelecer essa reprodução macho e fêmea. Mas, compreendeis, sem necessidade de explicação, que os espíritos não podem ter sexo. 1862. Então, vamos lá. Para que serve o sexo? Procriar. Bom, nós homens descobrimos que tesão é bom. Aliás, o gozo, eu particularmente nunca tive tanto prazer na minha vida. É como a cocaína, né, o gozo. Isso equivale. Então, nós homens descobrimos que dá prazer. E aí começamos a usar o sexo para o prazer e não para procriar. Isso chama desvirtuar. Isso não quer dizer que é pecado. Eu acho que é bom demais, dá alegria, a mulher fica bonita, o homem satisfeito. Só não pode abusar. Tanto abusamos que veio a AIDS. Né? Sexo em grupo, sexo isso, sexo aquilo. Né? Então, pelo que a gente entende que os espíritos de luz nos explicam, a hora venho como mulher para aprender a ser mãe, a hora venho como homem para aprender a... Vamos lá, a prover. E o homossexual? E o trans? É desvio de conduta? Lógico que não, né, cara? Vamos supor que eu, Márcia Fernandes, nasça cinco vezes mulher. Cinco vezes. E vem. Eu tenho que aprender a ser mãe, não aprendo, vem uma, vem duas, vem três, vem quatro. Aprendi. Aí o engenheiro sideral, que existe engenheiro sideral, Ah, agora a Márcia vai como homem para aprender a prover. Aí eu venho como homem. Só que o meu chip de memória está muito forte de mulher. Eu venho como corpo de homem, mas sou uma mulher. Simples assim. Então para, falar besteira, falar bobagem da homossexualidade. Que, aliás, é muito difícil. Um beijo.